Olá pessoal, vamos para mais uma semana de atividades. Na segunda-feira a gente vai começar pelo português, então. Vocês vão ler o texto A Onça Doente de Monteiro Lobato e vão responder as questões de 1 até 10 na folhinha. Não precisa fazer no caderno, tá bom? Na matemática vocês vão dar mais uma estudada nas tabuadas e completar as tabuadas, pessoal. Vamos tentar fazer sem olhar na folhinha. Vamos dar continuidade à multiplicação. Então nós temos um exemplo aqui. 8 vezes 9, 72. Eu coloco o 2 aqui e subo o 7. 8 vezes 2, 16. Com 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, pessoal. Bom, na terça-feira nós vamos fazer uma atividade que envolve português e ciências. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a origem dos alimentos. Se eles são de origem animal, vegetal ou mineral. E aqui nós vamos falar sobre hábitos alimentares. Então vocês vão ler todos e vão fazer um X naqueles que vocês acham que são corretos para a nossa alimentação. Aqui embaixo vocês vão colocar verdadeiro ou falso nas frases que estão aqui. E aqui na atividade 1, 2 e 3 vocês vão escrever 3 dicas de uma boa alimentação. O que a gente pode fazer para ter uma boa alimentação, pessoal? E na matemática nós vamos fazer os numerais de 100 a 200, destacando as dezenas exatas. Podem pular linha, tem bastante linha aqui. Na quarta-feira nós vamos trabalhar novamente português e ciências. Aqui nós vamos relembrar o alfabeto, né? E depois aqui nós vamos escrever as frutas para fazer uma sobremesa em ordem alfabética. Então, ó, A, B, C, D. Lembrando sempre dessa ordem aqui para escrever a ordem das frutas. Na matemática nós vamos relembrar a contagem, pessoal. Nós vamos fazer a contagem da tabuada. A do 2, a do 3, a do 4 e a do 5. Na quinta-feira nós vamos trabalhar na matemática as multiplicações. Então, vocês vão fazer 2 vezes 8. Quanto que é? 16. Eu vou ligar a tabuada no resultado correto dela. De lá para se escrever, pessoal. Tá? Na língua portuguesa nós vamos trabalhar mais uma fábula. O lobo e o burro. Vocês vão fazer a leitura do texto e assinalar as respostas corretas nas perguntas que tem embaixo. Não precisa copiar o texto. E na sexta-feira nós vamos recordar a ortografia das palavras com S e 2S. Então, aqui vocês vão completar as palavras com S ou 2S. Por exemplo, profissão. Ela é com S ou com 2? Aí vocês vão ver com qual S. É com 1 ou se é com 2? Vamos fazer um X. E aqui na frente vocês vão escrever a palavra corretamente. E na segunda-feira nós vamos postar no grupo do WhatsApp um vídeo falando sobre as regrinhas para ser usado S e 2S aqui nas palavras. Tá bom? Uma boa semana de estudo para vocês, pessoal. Tchau, tchau.